As batidas do martelo Que de longe se ouvia Era apenas um mistério Que ali acontecia Quando os cravos perfuravam E o sangue escorria Era a chuva que molhava A igreja que nascia E ali morreu Jesus Lá no alto do Calvário Pra nos dar a salvação Foi terrível o cenário Triste crucificação Mas aquela triste cena Trouxe vida pra quem crer Com três dias ressurgiu O que é dono da vida A morte não destruiu A morte não destruiu O caminho para o céu Foi ele mesmo quem abriu E quem hoje adora ele Está sentindo o seu poder As batidas do martelo Que de longe se ouvia Era apenas um mistério E ali acontecia Quando os cravos perfuravam E o sangue escorriu E o sangue escorria Era a chuva que molhava A igreja que nascia Por amor à humanidade Por amor à humanidade Nosso mestre foi ferido E sofreu tão grande dor Ele nunca foi vencido Para sempre é vencedor Pra nos dar a vida eterna Tudo isso suportou A coroa de espinhos Perfurou sua cabeça Mesmo assim não recuou Sua cruz era tão grande Mas o amor foi bem maior Ele sofreu tudo isso Para não me deixar só As batidas do martelo Que de longe se ouvia Era apenas um mistério Que ali acontecia Quando os cravos perfuravam E o sangue escorria Era a chuva que molhava A igreja que nascia E as batidas do martelo Que de longe se ouvia Era apenas um mistério Que ali acontecia Quando os cravos perfuravam E o sangue escorria Era a chuva que molhava A igreja que nascia Era a chuva que valha Obrigado.